Uau! Você quer ouvir Deus falar hoje? Eu acredito que Deus vai falar poderosamente com você. Eu vou começar lhe fazendo uma pergunta. Quantos de vocês já passaram por um momento onde você acordou e você quando acordou, você não tinha ânimo pra nada? Ânimo absolutamente pra absolutamente nada. O pensamento que você teve quando acordou foi assim, eu não tenho vontade nem de sair da cama, que dirá resolver alguma coisa. Estou tão desanimado que a minha vontade é ficar trancado dentro do quarto e nem sair da cama, porque o desânimo está violento. Quem aqui já passou por uma situação assim? Levanta a mão assim pra eu ver, dá uma olhada aí. Olha quanta situação como essa. Pois é. Em alguns momentos que você bate esse desânimo, esse desânimo, ele pega você de manhã, principalmente de manhã, aí você reage um pouquinho, levanta, aí você toma um pouquinho de café, bota um pouquinho de cafeína no organismo, aí os seus olhos parecem que dá uma reagida assim, quem sabe do que eu estou falando aqui. Dá pra dar uma reagida. Irmãos, o desânimo é algo que ele bate em todos nós. O que nós precisamos é saber o que fazer para esse desânimo, ele não se prolongar por muito tempo. Da mesma forma que você sabe que se você botar um pouco de cafeína, o seu organismo dá uma reagida, é preciso você saber o que Deus orienta para que nós estejamos absorvendo na nossa alma para reagir a um momento de desânimo que bate. Existem orientações que Deus nos dá para esses momentos de desânimo. Eu estou desanimado, são coisas que eu vou trazer para a minha alma, isso parece que muito mais do que a cafeína. Isso me faz reagir. Me faz reagir e não ficar parado, travado no desânimo. Me faz renovar o ânimo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui essa noite. Quem quer ouvir essa palavra? Nós vamos ler o texto do Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. João, capítulo 16, versículo 33. A palavra diz assim. Tenho-vos dito isso. Para que em mim tenhais paz. Deixa eu fazer só uma observação aqui. A verdadeira paz nós só encontramos em Jesus. Jesus está falando. Eu tenho-vos dito isso para que vocês possam em mim encontrar paz. Muitos estão tentando buscar a paz em um montão de coisa e dá errado. A verdadeira paz nós encontramos quando nós estamos em Jesus. O texto continua. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vou repetir. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Coloque a mão no coração, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia. Esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra. Por isso pedimos, no nome de Jesus, fala conosco, Pai. Usa a minha vida e faz com que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua palavra. De modo que o seu nome, Senhor Jesus, seja glorificado. Somente o seu nome seja glorificado. Nós oramos juntos como igreja. Se você concorda com a sua oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus está nos ensinando que nesse mundo nós enfrentamos aflições. Aflições fazem parte da nossa vida. Aflições fazem parte da nossa caminhada. Não tem para onde correr. Mas Jesus dá uma orientação do que precisamos fazer quando nós estamos enfrentando aflições. Quando vocês estiverem em aflição, vocês precisam ter bom ânimo. Porque se nós deixarmos o desânimo, ele se estabelecer, aí tudo dá ruim. Eu vou dar um exemplo para você. Quando uma pessoa começa a enfrentar lutas dentro de casa, quando ela começa a enfrentar lutas e adversidades no seu casamento, se ela deixar o desânimo bater e esse desânimo prolongar, ela não vive restauração no casamento. Quando uma pessoa começa a enfrentar lutas e adversidades no seu trabalho, uma porta que Deus um dia abriu para você, você orou por isso, Deus abriu essa porta para você. Você orou para Deus te dar o seu negócio próprio. Deus te deu. E as aflições, quando começaram a bater lá na porta do seu trabalho, do seu negócio, começaram a trazer para você desânimo. Se você deixar esse desânimo prolongar, dá ruim no negócio. Precisamos, irmãos, de estar renovando o ânimo. Porque se quando uma aflição chega, eu deixar o desânimo se estabelecer, tudo aquilo que eu comecei em algum momento, pode se perder. Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na questão que envolva a sua caminhada e a sua trajetória com Deus no ministério. Eu preciso reagir ao desânimo, trazendo um ânimo, um bom ânimo. Porque pensa só comigo aqui. Quando você desanimou por algumas lutas que você está enfrentando do lado de casa, se você não reagir para que o ânimo de Deus se estabeleça na sua vida, você vai piorar mais ainda a situação em casa, porque você já desacredita, não acredita mais que há possibilidade de melhora. Aí você não faz o que precisa fazer como marido, o seu papel como marido. Você não faz, você está tão desanimada que você não cumpre com excelência o seu papel como esposa. Ah, deixa aí. Olha, esse desânimo, ele vai trazendo mais problemas para o seu casamento. Quando você desanima e deixa o desânimo te vencer lá no seu trabalho, nessa porta que Deus um dia abriu para você, que você pedia tanto para Deus te dar, nesse negócio que você pedia tanto para Deus um dia abrir para você, quando você deixa o desânimo, ele se estabelecer e ficar frequente, aí você não produz tanto. Você não trabalha mais com aquele brilho nos olhos que você trabalhava. Lá nessa empresa onde Deus te colocou, você começa a diminuir a sua produtividade. E quando você começa a diminuir a sua produtividade, quando você não trabalha mais com aquele brilho nos olhos que você trabalhava, porque o desânimo bateu, aí isso faz com que você não seja reconhecido, com que você tenha cobranças e o desânimo só aumenta. A mesma coisa servindo a Deus no ministério, você começa a desanimar de fazer o que Deus te chamou para fazer. Você começa a desanimar de participar de uma célula. Você começa a desanimar de vir para a igreja. E aí quando você desanima, o seu coração vai esfriando. Ao invés de você reagir, parece que o negócio vai se retroalimentando. Você porque não reagiu ao desânimo, vai ficando cada vez mais desanimado. Aí larga uma coisa que você fazia. Aí se afasta de pessoas que você não devia se afastar. Aí você vai cada vez mais esfriando, porque o desânimo bateu. Isso é um perigo. É um perigo para a nossa vida. Por isso Jesus falou, tenha um bom ânimo. Quando vocês estiverem passando por momentos de aflições na vida, tenha um bom ânimo. Vocês podem decidir. É uma decisão ter bom ânimo, gente. É uma decisão. E aí quando eu decido ter bom ânimo, eu preciso me proteger do desânimo. Eu não vou deixar o desânimo, ele se estabelecer na minha vida. E como é que eu faço? Existem quatro coisas que Deus me ensinou. Que nós precisamos fazer para nos proteger do desânimo. Para ele não se estabelecer. Ele pode chegar um dia. Seria uma mentira eu falar para você aqui que nós não ficamos desanimados. Todo mundo aqui levantou a mão. Existem momentos que nós enfrentamos desânimo. Mas o desânimo não pode se estabelecer. Permanecer em nossa vida. Ele não pode ficar. Ele veio e logo, logo ele vai embora. Ele veio e ele não vai se estabelecer. Ele não vai encontrar espaço aqui comigo. Aí quais são as coisas que precisamos fazer para nos proteger? Primeiro. Se nós queremos proteger o nosso coração do desânimo. Nós precisamos fugir de coisas erradas. A Bíblia diz, irmãos. De que o diabo ele é o acusador dos irmãos. E todas as vezes que nós nos envolvemos em coisas erradas. Nós vamos fazendo coisas erradas. O diabo começa a nos acusar na nossa mente. Ele aprisiona o nosso emocional. Muitas pessoas permanecem desanimadas. Porque elas estão em um caminho errado. Elas estão em práticas erradas. E por mais que você não perceba. O diabo está aprisionando o seu emocional. E aí você vive desanimada. Você vive desanimado e fala. Meu Deus, da onde é esse desânimo? É porque o diabo aprisionou o seu emocional. Se eu quero fugir do desânimo. Se eu quero me proteger do desânimo. Eu preciso fugir. Sair fora de coisas erradas. Eu não vou me envolver com coisas erradas. Eu vou me colocar diante do Senhor e falar. Senhor, me liberta disso. Eu não quero ir por esse caminho. Eu não quero fazer mais isso. João, capítulo 8, versículo 36, diz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu quero ser livre. Me liberta, Senhor. Eu não vou por esse caminho. Eu quero que Jesus direcione meu caminho. Eu quero que Jesus conduza a minha vida. É Jesus que vai me direcionar. Não é o inimigo, irmão. Não é. Porque se o inimigo encontrar espaço nas coisas erradas que nós estamos fazendo. Ele aprisiona a nossa alma. Aprisiona as nossas emoções. E aí é difícil sair do desânimo. Quando você olha a pessoa. Estou tão desanimada com a igreja. Estou tão desanimada com tudo. Avalia se você não está indo por um caminho errado. A segunda coisa a fazer para se proteger do desânimo. É parar de absorver comunicação negativa. Uma comunicação negativa. Uma fala negativa. Ela pode ajudar você a piorar a sua situação de desânimo, irmão. E é impressionante como as pessoas. Quando elas estão desanimadas. Ao invés de procurar gente que vai tirá-las do desânimo. Elas se aproximam de pessoas que vão alimentar ainda mais o desânimo no coração dela. Por mais que você diga assim. Não, eu não quero o desânimo. Eu não quero essas tribulações. Mas muitos. Não são poucos. São muitos. Eles se aproximam de falas. Eles se aproximam de uma conexão. Estão conectados a pessoas que vão aumentar ainda mais o desânimo. Parece que é automático isso. Os iguais se atraem. Então a pessoa que está com problema no casamento. Está insatisfeita no casamento. A mulher vai lá e... Ela está precisando de melhorar o ânimo dela. Para lutar pelo casamento. Pela família. Ela vai e busca conversar com uma outra colega. Que também tem um monte de problema. E ainda vai falar para a mulher assim. Minha irmã. Não aguento mais meu marido. Meu marido. Ô cara. Cabeça dura. Não aguento mais. É muito problema. Aí é outra do lado dela. E o meu também. Rapaz. Se exome tudo. Acho que a gente tem que... Você está precisando de alguém que vai falar. Olha. Eu já passei por isso daí já. E Deus me deu vitória. Continua orando pelo seu marido. Vai dar certo sim minha irmã. Ele é uma bênção. Olha. Meu marido. Ele é uma bênção. Você está entendendo? Você pega uma pessoa que ela está com problema no trabalho. E ela enfrentou tribulação no trabalho. Ela está desanimada com o trabalho. Normalmente a pessoa desanimada com o trabalho. Ela vai conversar com outra pessoa que está desanimada também. Então ela vai e fala bem assim. Rapaz. Essa empresa daqui. Eles só exploram a gente. Não aguento mais não. Rapaz. São 10 anos trabalhando aqui. Esse lugar está muito ruim. E o outro fala bem assim. É. Eu já estou com meus dias contados. Não fico mais nesse lugar não. Isso aqui é uma exploração só. Você vai ver uma pessoa que tem o seu próprio negócio. Ao invés dela conversar com alguém que vai melhorar o ânimo dela. Parece que ela vai conversar com outra pessoa tão reclamona quanto ela. Rapaz. A coisa está brava. Aqui o mercado. Aí o outro. Eu já estou pensando até em fechar. Você está pensando em fechar também? Isso só vai piorar o seu ânimo. Vai te ajudar em quê? É uma questão de inteligência. A pessoa está desanimada. Passou luta. Um irmão lá na cela. Passou luta na igreja. Ao invés de procurar gente que vai levantar. Que vai colocar você para cima. Parece que você se atrai a uma pessoa que está desanimada também. Estou tão desanimado com a cela. Não quero mais ficar não. Estou até pensando em sair da igreja. Aí o outro. Ih rapaz. Eu também estou pensando nisso rapaz. A gente pode marcar? Você está entendendo? Como que eu vou vencer o desânimo? Como se eu me aproximo de uma comunicação? Olá querido Graça e Paz. Dias 19 e 20 de maio nós temos um encontro marcado. Será nossa conferência sobrenatural. Nós vamos ter junto conosco em dois dias maravilhosos o pastor Hernani Santos. Nunca mais sua casa será a mesma. Ele vai visitar sua casa. Ele vai visitar sua família. Seus filhos. Sua esposa. Há um espírito profético nascendo. Mortos irão ressuscitar. Vamos lá! Pastor Klebe de Lins, São Paulo. Comece a declarar sobre a tua vida. A expansão da tua casa. A expansão dos teus filhos. A expansão do teu ministério. A expansão desta igreja. E eu estarei junto com esse time para esse tempo poderoso. Muita manifestação da glória de Deus. Poder de Deus se manifestando no nosso meio. Você não pode perder. Convida toda a sua célula, todo mundo que você conhece, a tua família. E vem junto conosco. Dias 19 e 20 de maio. Conferência Sobrenatural. Eu espero você. Que vai aumentar o meu desânimo. Você quer melhorar as coisas dentro da sua casa? Você precisa se aproximar de uma comunicação que vai fazer você acreditar que é possível ter uma restauração na sua casa e na sua família. Você quer melhorar no seu trabalho? Você precisa se aproximar de uma pessoa que vai levar para você uma comunicação que vai aumentar o seu ânimo para o seu trabalho. Você quer se firmar na igreja? Então se conecte com uma pessoa que vai alimentar em você o desejo de você trabalhar e se envolver na igreja. É proteger o seu coração. A Bíblia conta a história do Namã. Namã. Elias, melhor dizendo. O Elias, ele foi um profeta que ele orou e fogo caiu do céu. Elias, ele venceu os 450 profetas de Baal. Pensa no homem de Deus. Um profeta muito usado por Deus. Mas um dia, esse profeta, esse homem de Deus, ele recebeu uma comunicação negativa de uma mulher chamada Jezabel. A Jezabel mandou uma mensagem para o Elias. E aquela mensagem que a Jezabel mandou, ela... Ela entrou como uma flecha no coração dele. E esse grande profeta, esse grande homem de Deus, por causa de uma fala negativa, ele começa a desanimar a ponto de pedir a morte. Elias começa a desanimar tanto que ele queria largar ministério, ele queria largar tudo, ele queria parar com tudo. Por quê? Porque ele recebeu uma comunicação negativa. A Jezabel mandou uma mensagem no WhatsApp para o Elias. E na hora que ele abriu assim, ó, apareceu o verdinho. Ele falou, ai, entrou. Você tem recebido uma mensagem no WhatsApp que está entrando como uma flecha no seu coração para te desanimar e você está permitindo isso? Uma mensagem no WhatsApp pode aumentar o seu desânimo, você está me ouvindo? Pode aumentar. E você precisa aprender a se proteger dessa mensagem e dessa fala que é negativa. Que faz o seu ânimo cada vez embora. Ô irmão. Eu estou sempre protegendo o meu coração de falas que me desanimam. E eu sei muito bem a maneira que eu vou me proteger. Você precisa saber a maneira que você vai se proteger também. Algumas conversas, quando elas vêm até mim, parece que ela... É como se botasse um tubo assim, ó. E sugasse tudo que é energia, tudo que é... E você para para conversar com algumas pessoas, parece que elas ligam o tubo e elas ligam na pressão. Mas você fala, o que é isso? Quem sabe aqui do que eu estou falando aqui? Pois é, mas você precisa aprender a se proteger disso. Então eu já sei qual é o tipo de conversa. Eu já sei quem são as pessoas. E aí quando eu sinto que vai entrar numa conversa que vai roubar o meu ânimo. O que que eu faço? Eu mudo de conversa. A pessoa começa a falar com o assunto, eu falo, cara, isso aqui não vai me fazer bem. Eu falo, então. Aí eu mudo de assunto. Porque aquele assunto, ele vai roubar a minha energia. Agora se eu mudo de assunto e a pessoa, ela tenta voltar no assunto. Aí eu paro de mudar de assunto e mudo de lugar. Cutuca o seu vizinho e fala, ou você muda de assunto, ou eu vou sair de pé de você. Diga, aleluia. Você tem que se proteger. Ou muda o assunto, ou muda o lugar. Agora, roubar o meu ânimo, eu não vou permitir. Você tem que ser inteligente. Você não é bobo. Você sabe qual é o tipo de conversa que se entrar no seu coração, te desanima. Você vai permitir continuar assim, dessa forma? Não, não vou. Porque eu não quero permanecer desanimado. Eu quero renovar o meu ânimo. A terceira coisa que precisamos fazer para proteger o nosso coração do desânimo. É buscar o verdadeiro arrependimento. 1ª de João, capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe o quê que significa? Nós cometemos erros, nós falhamos, mas se eu vou diante do Senhor e falo, eu estou arrependido, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais ir por esse caminho. Eu não quero mais repetir o mesmo erro. Deus arranca isso da minha vida. Então, Ele tira o peso que vem sobre a minha vida, que traz desânimo e lança esse peso fora. Mas é preciso ter verdadeiro arrependimento. Muitas pessoas, elas têm remorso e não arrependimento. E qual é a diferença do remorso para o arrependimento? O remorso é a tristeza que vem no meu coração por eu ter sido descoberto. É a tristeza que vem no meu coração porque deu ruim, a besteira que eu fiz deu ruim, caiu por terra. Aí eu fico triste. Não porque eu quero mudar, mas eu fico triste porque tudo foi colocado à tona. O peso só sai quando eu tenho verdadeiro arrependimento. Pedro é um exemplo assim. Você sabe da história, Pedro, ele negou Jesus quantas vezes? Três vezes. Foi correto Pedro ter caminhado com Jesus aquele tempo todo, ter visto tudo que Jesus fez, tudo que Jesus abençoou a vida de Pedro. O Pedro na hora da pressão negar Jesus assim, foi correto? Claro que não. Aí a Bíblia diz que o Pedro, quando o galo cantou, que foi o sinal que Jesus, ele deu. Na hora que o galo cantou, Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro. Eles trocaram o olhar e o Pedro chorou. O choro de Pedro foi um choro de remorso e não um choro de arrependimento. A prova é que o Pedro nos próximos dias, ele completamente desanimado, queria largar tudo. Vai ver João capítulo 21, ele vai para o mar de Tiberídes para pescar. Tinha desistido de ministério, de tudo, estava pelado. Aí Jesus vai ao encontro de Pedro, tem aquela conversa com Pedro, onde fala, Pedro tu me amas. Aí Jesus pergunta três vezes para o Pedro, aí Pedro eu amo, eu amo. E aí quando Jesus pergunta as três vezes, o Pedro ele começa a se entristecer e ele diz, o Senhor sabe de todas as coisas. Então Jesus falou, agora você vai apacentar as minhas ovelhas. Ali Pedro se arrependeu, ele disse, eu nunca mais vou fazer aquilo e vou por um caminho contrário, aquele caminho que eu estava indo. Se for preciso agora eu vou morrer por Jesus. Se for preciso eu vou morrer pelas ovelhas do Senhor. Ali houve o verdadeiro arrependimento. Se eu quero me livrar do peso que traz desânimo, eu tenho que me arrepender de verdade. É falar, eu não vou mais por esse caminho, eu não quero mais repetir isso. Sabe que eu tenho um diário, né? Eu já falei para vocês aqui algumas vezes. E aí eu escrevo, muitas coisas que eu fiz, que eu falo, não era para eu ter feito assim. Não era para eu ter falado dessa forma. Que vacilo que eu dei, errei. Fiz algo que não era para ter feito. Não sei se você sabe, mas eu erro demais aqui. Alguém pode dizer que sabe disso? Aleluia. Aí eu escrevo. E por que eu escrevo? Eu escrevo porque eu falo, Senhor, eu não quero mais repetir esse erro. Eu não quero mais voltar por esse mesmo caminho. Isso livra o peso e traz sobre você um renovo para você vencer o desânimo. Se eu quero proteger a minha vida do desânimo, eu preciso abrir mão do orgulho. Olha o que diz aqui a Bíblia, em 1ª de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Se eu quero me livrar do desânimo, eu preciso abrir mão do orgulho e me humilhar diante de Deus, para que Ele me exalte no momento dEle. Algumas pessoas estão passando por momentos de tribulação no casamento, estão passando por momentos de tribulação na família, mas não conseguem vencer esse momento por causa do orgulho, e aí vivem desanimados. Ai, eu estou desanimado, pastor, meu marido não muda. Eu estou desanimado, pastor, minha esposa não muda. O problema não é que Ele não muda ou que ela não muda. O problema é que você é orgulhoso e nunca abre mão da sua posição. Então, as coisas em casa não melhoram, é por causa do orgulho. É o orgulho que atrapalha uma família de melhorar. E aí isso vai trazendo desânimo. Você está desanimado lá com o seu trabalho e fala assim, Ai, aqui as pessoas assim, as pessoas assadas. Não tem nada a ver com as pessoas, é o seu orgulho. Porque você quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Você quer que as coisas aconteçam no seu tempo, da sua maneira. Você quer se auto exaltar, e a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no seu tempo vos exalte. É Ele que no seu tempo vai nos exaltar. Mas se eu mantenho o orgulho, querendo vencer na pressão, na força do meu braço, eu canso. E fico desanimado a falar, eu quero desistir desse trabalho aqui. É por causa do orgulho, irmão. Uma pessoa que está na igreja, está na cela, e ela, ah, não quero mais. E eu, chateei aqui, essa pessoa aqui, isso aqui, e eu sou a certa, e a outra. O problema é o orgulho. Você está desanimado de servir a Deus, o ministério que Ele te plantou, na área que Ele te plantou, não tem nada a ver com pessoas, é o orgulho. E aí você está desanimado por causa do orgulho. Porque você quer que as pessoas te reconheçam, porque você quer ser honrado, porque você quer ser exaltado, mas você quer fazer isso daí da sua forma, você não quer que Deus faça. Aí quando é da sua forma, Deus não faz. Porque quando entra o orgulho, a graça e o favor de Deus se afastam. Aí nada acontece. E porque nada acontece, eu fico desanimado. Agora, quando entra a humildade, aí a graça de Deus e o favor de Deus se aproximam. Então eu não preciso fazer nada. Aí Ele nos exalta. Ele nos exalta. E eu renovo o ânimo. Como que eu faço para renovar o meu ânimo, pastor? Eu preciso renovar. Eu quero sair daqui essa noite renovado. Eu quero sair daqui essa noite renovada. Quem quer sair daqui renovado? Então eu vou dizer para você quatro coisas que você precisa fazer para renovar o seu ânimo. Primeiro, se você quer renovar o seu ânimo, você vai precisar de estar conectado com gente de fé. Gente boa. Pergunta para o seu vizinho, você é gente boa, irmão? Do outro lado, você é gente boa? Qual a resposta que Ele deu para você aí? Irmão, para eu renovar o meu ânimo, eu preciso estar conectado com pessoas de fé. E posso falar uma coisa? Eu sou muito feliz e grato ao Senhor todos os dias. Porque essa igreja, ela é formada por muita gente boa. Tem muita gente nota mil nesse lugar. Tem muita gente abençoada nessa igreja. Eu quero agradecer ao Senhor, porque eu faço parte de uma igreja que tem gente boa aqui. Tem gente boa. Aleluia. Sabia disso? É gente boa. E por isso, muitos de nós, em momento de desânimo, que a gente estava para chutar o balde, a gente estava para largar tudo, aí a gente fala assim, ah, não, eu vou lutar mais um pouquinho. Quantos aqui sabem do que eu estou falando? Por quê? Porque Deus colocou aqui do seu lado gente boa. Nessa igreja tem gente boa. E você estava a ponto de chutar o balde. Aí veio lá uma gente boa. Nada disso. Uma para cima. O que é isso? Não, 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 não. Vai desistir nada. A Bíblia conta a história do Naaman. Agora é a história dele. O Naaman, ele era um general. E ele tinha um problema que ele era leproso. Aí a Bíblia diz que um dia ele chega de uma batalha e quando ele vai está na sua casa, a serva que trabalhava na sua casa, que era uma menina que tinha vindo de Israel, conhecia o Deus de Israel, conhecia os profetas de Israel, ela vê a lepra de Naaman e fala, meu Senhor, se o Senhor for até o profeta de Israel e pedir para o profeta para orar pelo Senhor, o Senhor vai ser curado da sua lepra. aí o Naaman olhou para a menina e falou assim, é mesmo? Olha só que coisa boa aqui. Primeiro, tá? Essa menina, ela era gente boa que estava do lado do Naaman. Naaman nem era crente, mas ele era um cara inteligente. Ele botou para trabalhar do seu lado gente boa. Bota para trabalhar do seu lado gente boa. Gente que vai alimentar você quando você estiver precisando e não gente que vai diminuir você quando mais você precisa. Você está entendendo, irmão? gente boa. Gente boa. Dá um aplauso para Jesus. Então, Naaman está lá, e a menina viu que estava ruim para ele e falou, meu Senhor, ela deu uma palavra boa para ele. Contei aqui pela manhã, nós tínhamos, é, na minha casa, nós éramos lá, é, espírita católico, tudo misturado, aquelas coisas todas, você sabe como é que é o que eu estou falando, né? Mas tinha uma gente boa que trabalhava lá na minha casa, Dona Elza. A Dona Elza era uma irmãzinha baixinha, uma senhora baixinha, aquelas do coque, que usava saião aqui, sabe o que é? A Dona Elza ficava lavando o louço e cantando o nome de Jesus e ela falava, Satanás está repreendido, o sangue de Jesus tem poder e tal, e a Dona Elza foi que falou de Jesus para minha mãe, e por causa da Dona Elza, que era uma gente boa que estava lá na minha casa trabalhando, é que você tem esse pastor aqui hoje abençoando a sua vida. Olha só, gente boa, gente boa, você está vendo? Algumas vezes o meu pai queria mandar a Dona Elza embora, mas minha mãe dizia, deixa a Dona Elza aí que a Dona Elza é gente boa. Posso falar? Quem sabe você hoje está trabalhando no lugar e você é a gente boa que Deus colocou nesse lugar para abençoar alguém que está acima de você. Você foi plantado lá nesse lugar é porque tem gente que está acima de você com autoridade sobre a sua vida que precisa ouvir uma palavra como a serva de Namã deu para Namã. Olha, você pode ir lá porque naquela igreja Deus vai mudar a sua vida. Eu vou orar por você aqui nesse lugar de trabalho porque Deus vai manifestar a glória dele aqui. Você está entendendo? Aí o Namã vai. Uma outra lição aqui, o Namã ele foi um cara humilde, venceu o orgulho. porque quando ele escuta a palavra de uma serva que trabalhava na sua casa mostrou um cara que venceu o orgulho. Ele vai. Chega diante do profeta e ele diz vim aqui para o senhor orar por mim para eu ser curado da minha lepra. E o profeta falou assim muito bem quer ser curado da sua lepra? Vai lá no Rio Jordão e mergulhe lá no Rio Jordão sete vezes. O Namã o que aconteceu? O orgulho agora apareceu. Lá ele foi humilde aqui o orgulho brilhou. Ele falou eu ir no Rio Jordão mergulhar sete vezes lá não tem outro rio melhor mas não vou mesmo. Aqui ó o Namã foi com um grupo de soldados e na hora que o Namã o orgulho de Namã levantou um soldado virou para o Namã e falou assim meu senhor o senhor está doido se o profeta mandar o senhor obedecer alguma coisa para o senhor ser curado da sua lepra o senhor não obedeceria obedece senhor e o Namã olhou mais uma vez para o seu soldado baixou o orgulho virou na humildade e falou é tá bom eu vou obedecer gente boa que Namã colocou do seu lado soldado era gente boa aquele que alertou o Namã quando o orgulho dele estava querendo sobressair gente boa do nosso lado é aquelas pessoas que falam para a gente aquilo que a gente precisa ouvir não aquilo que a gente quer ouvir é gente que fala aquilo que vai quebrar o nosso orgulho e não aumentar o nosso orgulho isso é gente boa porque se Namã tem do lado dele um soldado que falasse para ele é isso mesmo esse profeta é louco da cabeça vamos sair revoltado daqui é permanecer com a lepra mas não gente boa valoriza pessoas que falam para você a verdade e aproximam você dos propósitos de Deus sobre a sua vida isso vai trazer para você muito cuidado com gente que alimenta o seu orgulho tá muito cuidado com gente que alimenta a sua alma a nossa alma é perigosa demais alimenta a sua alma com o seu ego fala tudo o que você quer ouvir muito cuidado com isso no fundo no fundo isso gera para você desânimo vou dar um exemplo você pega aqui às vezes um cu desse aqui e aí Deus através da sua palavra brata aí tem gente que fala assim nossa mas hoje Deus falou comigo e tal e eu apanhei assim você sai daqui animado ou desanimado rapaz do céu você está entendendo porque você ouviu a verdade é algo que vai produzir para você um ânimo para você vencer as coisas que o maligno quer escravizar você segunda coisa para eu renovar o meu ânimo se eu quero renovar o meu ânimo eu preciso renovar as minhas forças em Deus o irmão é um engano aí que as pessoas ficam não renova suas forças vai dar uma descansadinha aqui vai para aqui as nossas forças é renovada em Deus daí é puro engano não cai nessa conversa não a nossa força é renovada em Deus sabe o que diz a Bíblia Isaías capítulo 40 versículo de número 31 mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águia correrão e não se cansarão caminharão e não se fadigarão renove as suas forças no Senhor é no Senhor que você renova é no Senhor o resto é balela no Senhor que se renova quantas vezes você tenta renovar a sua força de diversas maneiras a Bíblia conta em Gênesis capítulo 49 versículo de número 22 fala a respeito de José José é um ramo frutífero um ramo frutífero junto à fonte os seus ramos eles correm sobre o muro irmão quando esse texto fala de que os ramos que significava a vida de José corriam sobre o muro era que José ele não parava por causa dos problemas que apareciam na sua vida José não parava pelas situações difíceis que ele enfrentava e qual era o segredo de José não parar é que ele era um ramo que estava ligado à fonte você quer vencer o desânimo esteja ligado à fonte pode vir perseguição contra você mas você não vai parar porque você está ligado à fonte você pode sofrer injustiça mas você não vai parar porque você está ligado à fonte você pode sofrer ingratidão mas isso não vai roubar o seu ânimo porque você está ligado à fonte esteja ligado à fonte meu Deus do céu esse é um ânimo renovado pastor estão me perseguindo demais se você estiver ligado na fonte quanto mais te perseguir mais rápido você vai correr você vai voar e aí vão entender nada o que está acontecendo está perseguindo ele ele está voando é porque está conectado à fonte terceiro se eu quero renovar o meu ânimo eu preciso me envolver com as coisas de Deus se envolva com as coisas de Deus sabe por que irmão os mais desanimados são os que menos se envolvem quando você está envolvido com as coisas de Deus a graça do Senhor ela gruda em você e você é renovado vou dar um exemplo você está cheio de luta em casa você está com problema no casamento problema na criação com seus filhos e aí você está envolvido na obra de Deus e aí você vai ajudar uma pessoa que está passando outro problema também um montão aí você começa a se envolver na obra de Deus ajudando o outro aqui ó e você se esquece você estava tão desanimado com as lutas que você estava passando em casa mas porque você está ajudando alguém você esqueceu das suas lutas e parece que você ficou animado aqui meu Deus do céu você estava cheio de problema no seu trabalho cheio de problema financeiro mas você está envolvido trabalhando aqui você está trabalhando na mídia você está trabalhando lá no estacionamento você está trabalhando no kit você está trabalhando aqui na posição para interseção e você esquece dos seus problemas e fala eu estava tão desanimado mas vim aqui nossa parece que eu renovi meu ânion envolvido com as coisas de Deus quantas vezes uma pessoa estava lá em casa desanimada não queria nem levantar na cama aí de repente chega uma mensagem no whatsapp aí o pessoal começa a conversar no grupo fala hoje é a sua escala estamos contando com você aí o pessoal olha e fala meu Deus meu nome está lá ai Jesus agora tem que ir estava desanimado demais para os irmãos não ficarem falando no meu ouvido deixa eu ir eu vou aí vem completamente desanimado mas quando pisa aqui já logo de cara na hora que entra recebe um abraço de um irmão que já traz um novo ânimo para você entra no momento do louvor e o louvor está aquele dia aleluiado e a glória de Deus pega você a palavra parece que o senhor sentou do seu lado e ela foi toda para você não foi para mais ninguém foi só para você quando você sai do culto um irmão libera uma palavra para confirmar algo que foi pregado na palavra e você fala meu Deus ainda bem que eu vim para esse culto hoje e por que você veio e foi renovado no ânimo porque você estava envolvido com a obra de Deus porque você estava envolvido servindo em alguma área Mateus capítulo 6 versículo 33 diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas é em primeiro lugar o reino de Deus em primeiro lugar se envolva com o reino de Deus e você sempre será renovado pelo senhor sempre será surpreendido com o renovo de Deus quatro se eu quero renovar o meu ânimo eu preciso acreditar nas promessas que Deus um dia fez a respeito da minha vida e a respeito da minha casa quando você olha os espias que desanimaram no meio do caminho e não conseguiram desfrutar a terra prometida foi porque eles não alimentaram dentro do coração deles a promessa que Deus havia feito eles preferiram absorver os problemas que os olhos deles viram eles preferiram alimentar no coração os gigantes os desafios por isso o desânimo bateu e eles morreram no deserto você sabia eles morreram no deserto porque desanimaram no meio do caminho ao invés de alimentar o seu coração com as promessas de Deus eles alimentaram o seu coração com os problemas que os olhos estavam vendo será que você está deixando as promessas de Deus morreram no seu coração por causa dos problemas que os seus olhos estão vendo eu vou alimentar o meu coração com as promessas e a promessa que Deus tenha de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor a promessa que Deus tenha que o inimigo pode me atacar mil vai cair ao meu lado dez mil a minha direita mas eu não vou ser atingido essa é a promessa pode aplaudir porque é a promessa de Deus é se apegar a promessa se agarrar na promessa irmão é isso a Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã é uma promessa muitos estão chorando já há um tempo e eu preciso reacender no seu coração a promessa que o Senhor fez sobre a sua vida dizendo de que se prepare porque o sol da manhã já está começando a brilhar o dia está começando a nascer algo bom do Senhor está vindo sobre a sua vida e vai alcançar toda a sua casa o choro está acabando a noite está acabando e o novo dia ele começa a raiar prepare o seu coração porque vem coisa boa aí meu irmão vem coisa boa só quem recebe pode ficar de pé aplaudindo pode se colocar de pé honrando ao Senhor vem coisa boa aí eu vou te dar eu vou te dar